Oi turminha, tudo bem? Vim contar uma linda história para vocês. E o nome da história é A Margarida Amarela. É uma vez um jardim com várias margaridas, todas brancas. Mas no meio delas havia uma margarida amarela. Elas falavam assim, Margarida Amarela, ela deve estar com fé que é amarela. A outra falava, Margarida Amarela, o passarinho deve ter feito cocô em cima dela. Nossa, mas a Margarida ficava triste porque ninguém gostava dela, todos olhavam estranho para ela. Certo dia, apareceu o passarinho. A Margarida pediu ajuda. Passarinho, como eu posso fazer? O que pode acontecer? Eu estou muito triste. Todas as margaridas brancas não me dão atenção, não gostam de mim. Ah, eu sou uma cor estranha, que eu sou diferente. O que eu posso fazer? O passarinho teve uma ideia. Já sei. Vamos pintar você. Vamos pintar para você ficar uma margarida branca. Branca, igual elas. Ah, legal. Ele pintou a margarida e ela ficou branquinha. Ela não era mais uma margarida amarela. Ela era uma margarida branca e ela estava muito feliz. E as outras margaridas, ela se aproximou. As margaridas falavam, Ah, você está branca. E começaram a conversar com ela. Elas brincavam de coisas legais, faziam brincadeiras divertidas. A margaridinha, que era amarela, na verdade, continuou amarela, ensinava a elas novas brincadeiras, novas músicas. E elas gostavam muito. Mas, certinho, dizem que a mentira tem perna curta, né? E tem mesmo. Começou uma chuva muito forte. E a tinta foi sarno e ela voltou a ser amarela. As outras margaridas viram e perceberam que não importa a cor dela, ela é tão bonitinha, assim, amarela, não importa a cor. O importante é que ela é muito legal. Ela se brincar, ela aprendeu, as outras margaridas aprenderam novas músicas, novas brincadeiras e queriam continuar amiga dela. A margaridinha amarela ficou tão feliz, tão emocionada, que começou a chorar. Quando ela chorou, a lágrima dela que caiu na terra, surgiu um novo jardim com mais um monte de margaridas amarelas. E elas continuaram as margaridas brancas também. Era um jardim muito lindo. As pessoas iam visitar. Achavam aquele jardim tão bonito, cheio de margaridas amarelas e margaridas brancas. Gostavam muito. A margaridinha nem se fala. Estava cada dia mais feliz e emocionada. E elas viveram felizes para sempre. Um beijo. Espero que tenham gostado. Bengalronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronron